Oi, tudo bem? Eu sou o André Bona, educador financeiro há mais de 10 anos e autor desse livro aqui, O Investimento Perfeito, que te ensina a investir independente do cenário econômico. Se você quiser mais informações, tem link na descrição aqui no vídeo. Não se esqueça também de se inscrever no canal, ativar as notificações e já deixar o seu like porque você vai adorar esse conteúdo. Você sabe quais são os dois objetivos prioritários de todo investidor? Então se liga aqui nesse vídeo que eu vou te contar quais são eles e por que você tem que entender que eles devem fazer parte obrigatoriamente da sua decisão de investimentos. Bem, o primeiro objetivo que todo investidor deve ter, na verdade não só investidor, toda pessoa deve ter, é a segurança financeira, é a blindagem financeira. Então vamos colocar em outras palavras aqui. Vamos pensar que você está trabalhando, está na sua vida produtiva e tal e de repente você começou a chegar num nível de renda que aquilo está te dando uma certa qualidade de vida que faz sentido para você. Qual o medo que você tem? O primeiro medo que você tem é assim, poxa, será que isso vai continuar assim? Será que vai dar certo? Será que eu vou continuar ganhando essa grana? Será que, poxa, será que de repente não pode piorar as coisas para mim e eu voltar para aquele estágio inicial? Então a primeira coisa que você quer é blindar as suas finanças. E como é que você blinda as suas finanças? Começando a investir com produtos de segurança. Isso você faz com a criação daquilo que a gente chama de reserva de emergência, ou seja, você vai pegar um determinado valor e vai colocar em investimentos seguros e disponíveis que vão ficar ali colocados na sua carteira de investimento, exclusivamente para que você coloque, você pegue a mão, coloque a mão neles e retire em caso necessidade. Por que esse tipo de objetivo é importante e prioritário? Porque imagina que você tem lá o seu novo nível de vida e você tem esses investimentos aí. De repente você teve uma perda de renda momentânea. O que você faz? Puxa vida, o que eu faço? Ah, eu tenho minha reserva de emergência, então vou conseguir usá-la para repor esse custo aqui que eu tive, que eu não tinha previsto, ou de repente meu custo de vida, minha renda caiu um pouquinho, eu seguro meu nível de vida sem me prejudicar, sem perder as condições de fazer o mercado, comprar verdura, comprar ovo, almoçar, essas coisas básicas a gente precisa. Então, a formação de uma reserva de emergência é a primeira etapa de todo investidor. Se eu crio uma boa reserva de emergência, eu blindo as minhas finanças. E aconteça o que aconteça? No meu mês, ah, por exemplo, aconteceu um imprevisto, nossa, eu não tinha esse dinheiro no meu orçamento, ok, eu tenho a reserva de emergência, eu vou lá, uso, supro lá aquela necessidade e no mês seguinte eu tento repor ela novamente. Isso não me afeta no meu dia a dia, porque eu consigo usar esse recurso como um caixa que está ali justamente para essa finalidade. Então, esse é o primeiro objetivo, blindagem financeira e segurança. E o segundo grande objetivo que todo investidor tem é a qualidade de vida na aposentadoria. Como é que eu consigo isso? Bom, já falei isso em alguns vídeos, talvez você tenha visto, talvez não, mas não custa nada reforçar aqui. Quando a gente está lá trabalhando, a gente de repente tem um nível de renda. Vamos colocar aqui, eu dei esse exemplo em outros vídeos, mas vou usar o mesmo que é bem didático. Ah, eu tenho uma renda de 10 mil, por exemplo. E aí eu contribuo lá pelo INSS e o teto do INSS é 5.500, digamos. Então, se eu gasto tudo, quando chegar lá na frente na minha aposentadoria, a minha renda vai ser 5.500, ou seja, o meu custo de vida, aliás, o meu nível de vida vai diminuir porque a minha renda vai diminuir significativamente. Então, o que eu preciso fazer é entender que além da minha reserva de emergência, eu preciso projetar essa diferença entre o rendimento que eu vou ter na aposentadoria mais o meu nível de vida que eu tenho hoje, eu preciso considerar isso e começar a juntar recursos para suprir essa lacuna, essa diferença, porque isso vai me custear uma aposentadoria tranquila. Então, se a gente pensar bem, aposentadoria nada mais é do que um custo de vida que eu vou ter lá no futuro. Só que como lá no futuro talvez eu não tenha a mesma renda, eu preciso já complementar e encaixar esse custo de vida aí. Então, na verdade, nem seria um objetivo, mas sim uma necessidade, um custo de vida mesmo que lá na frente você não vai gerar renda suficiente para custeá-lo. Então, se eu tenho uma blindagem financeira, um objetivo prioritário e o outro objetivo prioritário é formar uma qualidade de vida na aposentadoria, então eu já garanto um certo nível de vida que vai ser confortável para mim durante toda a minha existência, o que é maravilhoso. já é muito melhor do que, infelizmente, a grande maioria das pessoas, mas é isso. Então, esses dois objetivos são os prioritários. Depois disso, o investidor vai passar a ter outros objetivos que são objetivos relacionados a objetivos de consumo, status, estilo de vida, que são aqueles objetivos que a gente, ah, eu quero comprar um barco, ah, eu quero ter uma casa bacana, ah, eu quero morar no exterior, enfim, aqueles outros objetivos que são aquelas coisas que a gente quer realizar em vida e que acabam se tornando objetivos de consumo, que não são prioritários, não são prioritários num primeiro momento, mas que se eu atinjo os dois primeiros prioritários, eu depois passo a ter a tranquilidade de ir atrás deles sabendo que toda a minha vida está garantida com um certo nível de segurança. Então, pense nesses objetivos, nesses dois prioritários, porque são esses dois que você deve ter como foco na sua mente de investidor para hoje e para o longo prazo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Você quer aprender a investir em qualquer cenário econômico? Então, esse é o meu livro, O Investimento Perfeito, que te explica justamente como fazer isso. Para saber mais informações, clique no link aqui da descrição. O Investimento Perfeito, que te explica justamente como fazer isso. E aí